Beleza galera, é isso aí, dando sequência aqui na explicação, você pode ver aí os acordes aqui Nós temos ali o Ré menor, beleza? Temos o Ré menor ali, o Ré com sétima, o Sol menor E temos ali também o outro Ré menor finalizando ali, beleza? E temos aqui 4 por 4, embaixo também, Ré menor, Ré com sétima, Sol menor, Lá com sétima e Ré menor Ou seja, a mesma escrita aqui no compasso, é a mesma coisa em cima e embaixo, o que muda é o quê? 2 por 4 e 4 por 4 No 2 por 4, como eu já falei no 2 por 4, você vai fazer a primeira batida aqui nessa nota A segunda nessa nota, primeira nessa nota, segunda nessa nota e primeira nessa nota Em 4 por 4 aqui, você vai estar fazendo a primeira e a segunda Primeira, segunda Primeira, segunda Primeira, segunda e primeira e segunda Beleza galera? Tô escrevendo meio rápido aí no rascunho pra você, tá entendendo? Legal Legal? Legal? Então, vamos fazer ali o Ré menor tocando em cima, 2 por 4 Primeira batida Segunda batida, Ré com sétima, né? Terceira batida, Sol menor Terceira batida, não, primeira batida, Sol menor, né? Voltando lá com sétima, segunda batida E o Ré menor na primeira Beleza? Então vamos tocar rápido agora, 2 por 4, olha lá 3, 4 e... Beleza? Mais uma vez ali, né? Finalizando aqui, ó É bem simples, você tocou essa linha inteira aqui, ó Beleza? Então na gravação de estúdio funciona assim Agora aqui, em 4 por 4, os mesmos acordes ali em cima, só que em tempo diferente Aqui vai dar 4 tempos no Ré menor Vamos lá então, ó lá Beleza, galera? Isso aí foi em 2 por 4 Um exercício aí em 2 por 4 E outro exercício em 4 por 4 Que você pode tá fazendo isso aí Isso aí não vou nem colocar no papel, que tá simplesinho Só você olhar e fazer aí, valeu? Vamos pro próximo exercício aí E aí